Olá galera que se liga no programa Freeway, um grande abraço, estamos chegando com o nosso programa Freeway neste início de 2014. As baladas e as festas mais concentradas nas praias, muita gente de férias e hoje uma matéria mais uma vez muito especial aqui de Tony Cabeleireiros, para você que vai se formar, é isso mesmo, atenção, você formanda, que vai se formar, além do vestido, daquela festa maravilhosa, também toda a preocupação com a maquiagem. E falando em maquiagem, estou aqui ao lado da Rosana, tudo bem Rosana? Tudo bem Wander? A Rosana é aqui do Tony Cabeleireiros, que fica aqui na rua Mário Lobo, a gente percebe que a Rosana é maquiadora. E é claro, além de todo aquele glamour da festa, de formatura, o local, música, convidados, roupas e tudo mais, cabelo e maquiagem é importantíssimo, né Rosana? É muito importante, é um dia muito especial, é marcante, então tem que estar linda e maravilhosa. E o Tony tem pacotes do dia da formanda e é uma super produção. Você falou bem, né? Pacotes especiais para as formandas, né? Aqui tem uma equipe de profissionais, é claro, além de você, outros profissionais também, que trabalham com todo o cuidado, de pé, mão, cabelo. Telha, maquiagem, penteado. As aplicações. As aplicações, apliques, né? E essa maquiagem especial agora para o dia da formatura, que é importante, teremos muitas formaturas já no início do ano, então as pessoas já podem entrar em contato aqui com o Tony Cabeleireiros, né? Com certeza, pode entrar em contato no 3433 1220 e agendar o seu horário para a sua formatura. É verdade. Agora, nós vamos aproveitar o seguinte, nós estamos com duas modelos aqui, uma é a Isa e a outra é a Eloísa. Está para fazer uma dupla, né? A Isa e a Eloísa. A gente vai mostrar imagens na tela aí e eu vou perguntando para a Rosana como funciona a técnica de cada uma e cada maquiagem, uma maquiagem especial. E você já vai tirando suas dúvidas também para fazer sua maquiagem para a formatura aqui em Tony Cabeleireiros. Rosana, para começar. Tá, Isa, você está fazendo uma preparação e higienização primeiramente na pele e no rosto dela. Isso mesmo, é feita uma preparação para que a maquiagem dure até o final da festa, né? A formanda vai suar, vai chorar, né? Vai dançar. E toda essa preparação, por exemplo, a gente está acompanhando aí no rosto da Isa, que é o início, e já o da Eloísa também, porque são dois rostos, duas faces diferentes, né? Então, para cada tipo de pele, para cada tipo de rosto, existe uma preparação. É, exige uma preparação para que fique um acabamento perfeito, né? Para que fique uma pele, assim, natural e bonito, né? Vai aparecer na foto, né? Vai ser o dia especial. Então, tem que ter essa preparação, tem que usar um primer para fixar a maquiagem, para preparar a pele. Então, você está acompanhando aí as duas modelos, a Isa e a Eloísa, primeiro faz a higienização, depois o que é que vem? Depois a gente aplica um primer, aplica o corretivo, a base. Isso para a pele do rosto? Isso, para o rosto. Isso seria aí já a maquiagem do rosto, no caso aí das nossas modelos aí, e futuramente as formandas que estarão aqui. Com certeza, a gente usa maquiagem de longa duração, então, essa base especial, a prova d'água, uma base que vai durar a noite toda. Até porque... Festa toda, né? Se for de dia, independente, né? Do horário, mas é uma maquiagem que vai resistir ao calor, à chuva. Ao choro, de emoção? Choro! Suor, vai dançar muito? Vai dançar, vai, né? Então, está certo. Depois, então, dessa preparação da maquiagem, você já fez a higienização, está aí, então, as nossas modelos, a Isa e a Eloísa. Agora, você parte para os olhos, é isso? É isso mesmo. Os olhos são uma parte mais importante da maquiagem, né? E tem que ficar bem marcado, bonito, para aparecer mesmo. Então, vai definir uma cor, né? Por exemplo, aqui nós temos a Isa. Primeiramente, a Isa na tela aí. A Isa é loira, ela tem os olhos pequenos, né? Então, qual foi a tática e a técnica usada para os olhos da Isa? Olha, utilizamos cores, né? Um tom de verde, ela já é uma pessoa clara, mas independente de se for uma pessoa morena, também fica maravilhoso. Uma pessoa de pele clara, cabelo escuro também, com olhos escuros também, fica bonito. Para realçar o olhar, então, a gente tenta encontrar uma cor, né? Que combine com o tom de pele da pessoa, que vai combinar com o vestido, com os acessórios. Então, é tudo um conjunto. Agora, a Eloísa já tem os olhos maiores, já são os olhos diferentes, né? São olhos claros, mas são bem grandes, né? Então, a gente utilizou também cor, é um olho bem marcado, com glitter, com muito glitter, assim, para chegar arrasando na formatura. E destaca bem o olho da Eloísa também. Destaca mais ainda, né? Mas é uma maquiagem, assim, realmente para uma festa bem glamurosa. Verdade. Agora, depois dos olhos. Para quem quer, né? Chegar arrasando na formatura. E acontecer. E acontecer. Muito bem. Agora, depois dos olhos, a gente já mostrou aí os olhos, a preparação da Eloísa e da Isa também. Agora, vem a questão da boca. É isso? Vamos, primeiramente, na Isa, o que você usou ali? Eu utilizei um batom num tom de rosa, né? Mas ela poderia ter usado um nude ou até mesmo um vermelho, né? Isso vai... a pessoa tem que se sentir bem, mas eu dou a opção também, né? Na troca, usar um batom mais claro ou mais escuro. Ali você usou batom, depois o batom. A pessoa contornou também? Além do contorno. Muito bem. Agora, vamos ver na boca da Eloísa. Você também usou, claro, um batom diferente, porque cada pele da pessoa é diferente, né? Também usei cor, usei um tom de coral, puxando, né? Bem pro verão. Agora, né? Tá quente, então a formanda vai usar um vestido colorido, bordado. Independente disso, é festa e tem que... a maquiagem tem que combinar, né? Tem que ficar harmonioso. Adequado. Adequado. É isso? Adequado? Agora, olha só, saindo um pouquinho, voltando agora para os olhos lá. E os cílios? Pra cada tipo de olho, claro, tem que ter um cílio. Isso na hora você vê o que mais vai combinar, né? É, os cílios ele tem que encaixar no olho certinho pra não incomodar e pra ficar bonito, pra ficar com aquele olho de boneca. Certo. Barbie. Muito bem, tá aí os nossos modelos aí, a Heloísa e a Isa. A Isa e a Heloísa. E o cabelo também é importante. Nós temos imagens aí, você preparou o cabelo, né? Primeiramente, vamos falar aqui desse cabelo da Isa. Um cabelo louro, né? Que foi feito aí um penteado aqui em torno de cabeleireiro, um penteado especial para uma ocasião especial, né? Isso mesmo. Então, a Isa optou por um semi-preso e totalmente liso. Normalmente, algumas pedem cachos, outras presos. Tudo vai depender do vestido, de como ela vai estar vestida, né? E o penteado também vai ter que se adequar, né? E combinar com o vestido. Com a maquiagem. Com a maquiagem, com tudo. Com o conjunto. Com o rosto da pessoa também, né? Tá certo. E a Heloísa? A Heloísa já é um cabelo diferente. Teve alguma aplicação que o cabelo dela é da Heloísa? A Heloísa, nós utilizamos um aplique, né? Ela tinha o cabelo um pouco mais curto. E fizemos... Colocamos o aplique e ficou glamuroso. Tá certo, então. Muito bem. Então é o seguinte, olha só. Tá chegando a época de formatura. E não é só nas épocas de formatura, não. Você pode fazer também aquela maquiagem especial para aquela festa de final de semana. Aquela festa de casamento, festa de aniversário. Enfim, festa para sair na noite. Tudo isso tem aqui, né? Para a madrinha, para a formanda. Festa de 15 anos. Para todo evento e toda ocasião. Então tá certo. Aqui em Tônica Beleireiros, que aliás em breve com novidades. Novidades. Tá aqui a Rosana, que é responsável pela parte da maquiagem. Mas tem uma equipe toda que trabalha junto com você aqui, né, Rosana? Sim, tem uma equipe grande para atender todo mundo. Afinal de contas, são profissionais qualificados. Tônica Beleireiros já com quase 30 anos na cidade de Joinville, né, que fica aqui na rua Mário Lobo, em frente ao shopping Cidade das Floristas. E tem um telefone também? É o 3433-1220. Tá aí o 3433-1220. A formatura é um atato especial, maquiagem especial para as formadas aqui em Tônica Beleireiros. Tônica Beleireiros 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 Tônica Beleireiros